Fala galera, esse é meu resultado em vendas só nessa semana E ontem mesmo, eu vou mostrar pra vocês Eu fiz 900 reais, mais de 900 reais em vendas Tudo isso pela internet, trabalhando 100% através do meu computador Onde eu tenho a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar do mundo Se você quer saber como que eu fiz essas vendas, do que que eu trabalho E quer também ingressar nesse novo mundo Por favor, acesse o link que tá aí aparecendo na tela agora Ou então aí na descrição, beleza? A eleição deste sábado definirá o presidente do Flamengo para os próximos 3 anos E como ele, as prioridades de reforços no mercado para o rubro-negro Alguns deles inclusive fizeram sucesso recentemente no futebol brasileiro Segundo revela nesta quinta-feira o Jornal Extra Representante das duas principais chapas no pleito Voltar as atenções a três nomes que estão no futebol asiático Renata Augusto, Jô e Gil De acordo com a publicação, os ex-jogadores do Corinthians Estão na mira dos dois principais candidatos ao posto de presidente do Flamengo Membro da chapa que já comanda o rubro-negro Ricardo Lomba sonha com a chegada de Gil à defesa para a próxima temporada Mesmo com o desejo do zagueiro em retornar às convocações para a seleção brasileira O Xandolo Neng deve fazer jogo duro para negociar o jogador de 30 anos Que tem contrato na China até 2020 Outro nome do futebol chinês na mira do Flamengo é Renata Augusto Revelado pelo próprio clube da Gávea Atualmente no Beijing Guan, o meio está na mira da chapa de oposição comandada por Rodolfo Landin Além dele, o atacante Jô também está na lista de jogadores observados no mercado Outro ex-corintiano está perto O Flamengo está próximo de acertar a contratação do meio a Rodriguinho do Pirâmides FC do Egito A informação foi revelada nesta semana pelo apresentador e narrador Fox Sports João Guilherme Dois meses após revelar que ele, o ex-jogador do Corinthians, estava na mira da equipe carioca Durante o programa Expediente Futebol, o jornalista afirmou que o acordo está praticamente selado Abre aspas Eu diria o seguinte, só se ele não quiser ir mudar de ideia, porque ele quer Rodriguinho tem o desejo de jogar no Flamengo Fecha aspas, disse João Guilherme Rodriguinho chegaria ao clube para ser o substituto de Lucas Paquetá Que deixará o rubro negro da gávea para atuar pelo Milan a partir de janeiro O Pirâmides diminuirá muito os seus investimentos na próxima temporada E será disposto a negociá-lo por algo em torno de 4 milhões de dólares Cerca de 15 milhões de reais Abre aspas outra vez Tudo encaminhado com o Flamengo A eleição vem aí Ele deve ser anunciado como o grande reforço do Flamengo para 2019 Já falávamos disso há cerca de dois meses E a informação está cada vez ganhando mais força Fecha aspas, completou Não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou E de assistir os vídeos recomendados abaixo Até o próximo vídeo e tchau Se o bonde passar é Se eu olhar pro lado Senta Não tem o que falar é Que de nós quem sabe é nós Veste o capuz preto Tchau 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 Tchau